Olá, eu sou o Romulo Dias e você é muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Informações e Variedades. Estou aqui para mais um unboxing de um produto que eu importei da China. Trata-se de um estabilizador para celular da marca Hohen, modelo Asteri V2. Um equipamento muito bom, eu te convido para assistir esse unboxing comigo e nós vamos ver se esse equipamento também te interessa. Vem comigo? Como eu te disse, trata-se de um estabilizador para celular com inteligência artificial, pois ele tem a capacidade de te seguir nos movimentos sem a necessidade do aplicativo da marca, ou seja, de um aplicativo baixado no celular. Somente com alguns sinais você consegue fazer com que esse equipamento te acompanhe nas suas filmagens. E isso realmente é muito interessante. Te convido então para ir comigo para a abertura do produto e juntos nós vamos descobrir o que tem aqui dentro. Me acompanha na abertura? Aqui está. É uma embalagem muito bem feita, resistente, protege muito bem o equipamento. Vamos à abertura. A embalagem é aberta. Nós vamos ver o que tem dentro dessas caixas aqui. Como eu tinha dito anteriormente, eu importei esse produto da China. Se você quiser adquirir, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Lembrando que eu não fui taxado e chegou em torno de 15 dias aproximadamente. Foi bem rápido. Vamos abrir então. Vamos começar por essa caixa aqui, essa caixa maior, aqui onde está o gimbal propriamente dito. A embalagem muito bem feita, reforçada e com certeza protege bem o produto. Vamos deixando aqui de lado. Bom, aqui vem um guia rápido, bastante detalhes. Vem aqui falando sobre sinais que eu tinha falado, que você faz com as mãos e o sensor ou a câmera, ela te entende. Os sinais são esses e vai te acompanhar aí nas gravações. Do outro lado aqui nós temos também algumas informações. Temos aqui também o QR Code, que você pode baixar o aplicativo da Rohen direto para o seu celular. Tem muitas coisas úteis, muitas funções também lá no aplicativo da Rohen. Além disso, ele te acompanha aí. Você pode utilizá-lo sem o aplicativo também. Então vamos dar continuidade. Vamos ver o que vem aqui dentro da caixa. Aqui é uma bagzinha que acompanha o produto, também muito bem feita. Escrita aqui Rohen. E vamos ver o que mais que nós temos aqui. Bom, aqui tem um manual mais completo da Rohen. Ele vem em inglês. Eu acredito que deve ser em inglês e chinês. É bom ler isso aqui também, né? Porque de qualquer maneira traz algumas informações. Vamos deixá-lo aqui de lado. E aqui dentro da embalagem nós temos também uma cordinha, um suportezinho, que é para você colocar aqui na sua mão e carregar o gimbal, né? O estabilizador, prender em algum local para você não deixar que ele caia, né? Ou bater em alguma coisa. Muito leve. Dá para andar tranquilamente nessa cordinha. Vem aqui também um cabo USB tipo C, que acompanha o produto para carregamento naturalmente, né? Não vem com carregador, mas você pode utilizar o carregador aí do seu celular. Assim, vem um suportezinho também, que você pode utilizá-lo. Na realidade é um tripé. Você pode utilizá-lo aí para colocar o estabilizador, né? E colocar em cima de uma mesa. E aqui, propriamente dito, o estabilizador. Olha só. Muito leve, pequeno, acomoda muito bem na mão. Vem bem travadinho aqui. Aqui está o gimbal. Tem alguns controles aqui. Tem um joystick. Tem outro, um botãozinho aqui, que eu acredito que seja para você mudar para câmera e para foto, quando ele está no aplicativo. E tem aqui também um outro botãozinho que você vai ligar e desligar e vai controlar também para o gimbal ficar na vertical ou na horizontal, quando você não está utilizando o sensor inteligente dele. Ele vem travadinho aqui, então ele não mexe. É ideal isso, né? Além de ser muito leve, ele vem travado. E quando você for conduzi-lo, evita de você estar deixando ele solto ou balançando para um lado e para o outro. Para abri-lo, você vai soltar esse botão aqui, vai puxar para trás isso aqui, ele vai abrir por completo. Você trava novamente esse botão. Trava esse botão aqui. Para abrir é só soltar esse botão aqui. Onde está? Esse botão aqui. Puxou para cima. Se for isso, você faz até com a mão só. E para travá-lo, é só apertar novamente esse botão aqui. Ele vai estar travado. Para facilitar, vamos colocá-lo aqui nesse tripézinho, que é para ficar mais seguro, né? Para não ter problema. Olha aí. Muito, muito fácil de utilizá-lo. Leve demais. Eu acredito que seja 200 e poucas gramas. Acomoda bem na mão. Aqui, ó. É um joystick que serve para você virar o gimbal para um lado e para o outro. Na inclinação também, para cima e para baixo. Tem aqui também um botão de zoom. Esse botão aqui é para o zoom, o zoom digital, quando você estiver usando o celular pelo aplicativo. Vamos ver aqui como é que ele acomoda aqui na mesa. Eu vou deixar ele aqui e depois eu vou voltar com ele já. Faltou eu abrir essa caixinha aqui também para mostrar. Eu pedi a versão com um outro tripé, um tripé maior e vem também com controle remoto. Ele tem essa possibilidade. Você compra ele com controle remoto, que é essa pecinha aqui, que ela solta aqui, ó. Você pode utilizar, acionar o gimbal a certa distância. Essas mesmas funções que tem aqui nesse botão aqui, ó. Nesse painelzinho. Você tem as mesmas funções que está lá no gimbal. Passar para câmera e vídeo. Para foto e vídeo. Vertical e horizontal. E tem aqui também para você virar para um lado e para o outro. Muito interessante e funcional também, né. E aqui você pode utilizá-lo aqui dessa forma aqui também, olha só. Você pode utilizá-lo para ficar mais alto, né. Você tem aí, por exemplo, um tripé bem mais alto, bem mais firme também. Olha, bem, ó. Você pode controlar ele aqui em vários níveis. Ideal para você deixar aí em um ambiente ou em uma superfície plana. E controlar ele, inclusive, a distância aqui pelo controle remoto. Por esse controle remoto. Olha só. Fica bem acomodadinho aqui. Vamos tirá-lo daqui. Voltar para o tripézinho menor aqui. Vou acomodar o celular. Depois que eu acomodar esse celular, aí eu volto para mostrar para você ele funcionando já. Para colocar o celular, você vai segurar isso aqui. Ele abre isso aqui, abre. Você pode baixar isso aqui. Ele abre bastante. Pega celular, assim, grande também, né. De telas maiores. Abri aqui. Estiquei. Certo? Aqui nós temos que calibrá-lo, né. Vou chegar para cá um pouquinho para ver se eu consigo calibrá-lo. Exatamente. Aqui ele está mais ou menos calibrado. Olha só. Aqui ele vai ficar mais ou menos parado aqui. Para ligar, nós vamos apertar esse botãozinho aqui, ó. Esse primeiro botão aqui. Por alguns segundos. Ele vai ligar, liga, já está estabilizado aí na posição correta. E você pode começar a utilizar. Para ligar o gimbal, ou seja, para colocar ele para funcionar, tem um botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho aqui, eu acredito que aqui na câmera de cima dê para ver. Deixa eu ver aqui se dá, se consigo focar. Mas é esse botãozinho aqui, ó. Você aperta ele aqui por alguns segundos. A luzinha vai ficar vermelha, deixa eu ver se eu consigo ver, ficou vermelha. Você solta, automaticamente ele já está ligado. E aqui você tem aquelas funções que eu te falei, né, do botãozinho aqui. Aperta aqui, ele já vai para vertical, para horizontal, vertical, horizontal. E aqui você tem o controle também. Você puxa para baixo, ele sobe, puxa para cima, ele baixa, e para um lado, e para o outro. Agora a função mais interessante, eu vou dar só uma demonstração aqui, depois eu volto com uma demonstração melhor de como essa função funciona. Que é a função dos sinais. Ah, sim, outra coisa que eu esqueci de mostrar para você, ele vem com essa lâmpadazinha aqui, ó, em três níveis, ó. Para cá tem mais um nível, para cá tem, da outra aperta, ele tem mais um nível. Apaga, ó, um nível, segundo nível, terceiro nível, e apaga. Olha só, então eu vou ligá-lo aqui, três segundos aproximadamente, a luzinha vai ficar vermelha. Eu solto, ele vai piscar a lâmpadazinha, já piscou aqui para mim por duas vezes, a luzinha ficou verde, e agora eu consigo fazer aqui todos os movimentos. Vamos ver aqui, me acompanhando para um lado, me acompanhando para o outro, se eu levantar aqui, ele levanta também, se eu abaixar, ele abaixa. E aqui, eu tenho aquelas funções aqui dos sinais, né, vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui o manualzinho, para mim ver aqui, obedece aqui dessa distância. Isso, viu, a gente só foi para o vertical. Agora vamos ver se ele vai para o horizontal. Vamos, horizontal. Então, você tem domínio total, né, se você quiser que ele para, veja bem, aqui ele não está me seguindo, porque ele fez duas funções. Eu jogo aqui de novo, ele volta a me seguir, para um lado e para o outro, se eu quiser que ele para, automaticamente a luzinha já ficou vermelha, já não me segue mais. Então, vamos ver aqui, voltou a seguir, voltou para cá de novo, se eu subir, ele sobe, se eu abaixar, ele abaixa. Vamos ver aqui os sinais de novo. Para cá, vamos ver para cá agora. Muito bem, funcionando aí perfeitamente. Vamos ver. Então, é ou não é uma boa aquisição? Vai realmente revolucionar, né, eu vou poder ter um camera man, vamos ver aqui mais de longe, olha só, eu vou poder ter um camera man e o celular vai fazer essa função. Deixa eu colocar debaixo dessa câmera aqui, só para você ter uma ideia, olha só, para um lado, para o outro, para cima, para baixo e ele me acompanhando. Eu vou ver se eu consigo sair aqui do estúdio. Ou melhor, eu volto em seguida com a câmera aqui por trás, mostrando ele fazendo esses movimentos aqui, mas você vendo a gravação aqui na tela. Combinado? Eu já estou com o gimbal montado aqui no tripé e eu vou te mostrar como é que ele funciona aqui na externa, como é que ele vai ser útil para mim. Eu vou fazer a gravação com esse celular aqui também para te mostrar em detalhes. Veja aqui como é que ele está montado aqui no tripé. Ele já está acionado, vamos ver aqui, já fiz o sinal, faço esse sinal aqui, ele já está funcionando. Se eu girar aqui, veja que ele vai me acompanhando também com a gravação, ele vai me acompanhando também. Olha só, eu acredito que ele dê aqui em torno de 300 graus, um círculo de 300 graus aproximadamente, eu creio que seja isso. Olha só que interessante, parou, vamos ir voltando aqui agora. Olha só, enquanto eu não saio do raio de visão dele, ele continua me filmando, ele continua me seguindo, traqueando. Olha só, tem um aqui, realmente parou de novo. Então assim, para você fazer uma externa, para você fazer uma explicação de alguma coisa, vamos supor que você esteja em um quadro negro, por exemplo. Você vai fazer uma explicação no quadro e vai falar detalhes, você vai ficar ali movimentando dentro da sala de aula e o gimbal vai ficar te acompanhando. Um exemplo aqui é com esse aqui, vamos supor que eu vou falar sobre essas plantas aqui, por exemplo. Eu vou falar sobre essa planta aqui, uma exposição, vou abaixar aqui, vou falar sobre essa planta, ele automaticamente abaixa também e me acompanha. Quando eu levanto, ele levanta também fazendo todo o acompanhamento. Se eu me dirigir para cá, por exemplo, para mais distante também, ele continua me traqueando. Vou falar aqui sobre isso aqui, por exemplo, ele continua aqui me traqueando. Se eu chegar próximo, da mesma forma, ele continua também fazendo esse acompanhamento. É uma ferramenta que para mim vai ser muito útil, porque eu não vou precisar de ter uma segunda pessoa, dependendo logicamente do que eu vou fazer para estar me acompanhando. Agora eu vou fazer um teste também da estabilização dele, do gimbal, na minha mão. Eu vou pegar ele aqui na mão e vou sair caminhando com ele para você ver qual é a estabilização. É muito bom. Então, me acompanha também. Eu já estou com o gimbal aqui na mão, vou fazer uma caminhada rapidinha aqui no quintal, só para você ver como ele estabiliza bem, como ele não deixa realmente a imagem tremer de forma alguma. E realmente é uma mão na roda. Fazendo aqui uma caminhada rápida, aqui ele está traqueado em mim, vamos ver aqui como é que ele fica. Olha só. Veja só, eu estou caminhando aqui, normal, e a imagem continua estabilizadinha. Como a minha distância aqui é curta, eu já vou virar aqui e vou passar aqui para outro lado. Mas olha só, realmente não trepida de jeito nenhum. Vou inverter a imagem aqui agora e vou fazer algumas imagens aqui, já com ele segurado aqui de outro lado. Aqui, as plantas aqui, olha só, eu posso chegar bem perto aqui, levar com a suavidade, voltar, distanciar, levantar. E a imagem sempre, assim, muito bem estabilizada. Às vezes você vai mostrar um detalhe e isso aqui realmente é uma mão na roda para você. Olha só. Dá para fazer umas tomadas, assim, magníficas, né? Pelo menos, para mim, vai ser muito útil mesmo. Logicamente que ele não tem uma, como eu disse a você, ele não tem uma inclinação muito boa, mas ajuda bastante. Olha as minhas pimentas aqui como estão lindas. Já de volta aqui com a minha imagem. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha sido útil para você. Se você gostou, eu peço para que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino para as notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso ajuda bastante. Lembrando, mais uma vez, o link para você adquirir esse produto está na descrição desse vídeo. Acompanhe, deixe o like, ative o sino, não esqueça de deixar o seu comentário. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até! E aí E aí E aí E aí Obrigado.